Boa noite. Reunião debate mudanças propostas no ano passado ao Plano Municipal da Educação. Segundo o líder do governo, o Plano Municipal da Educação é um dos melhores aprovados no país. E qualquer alteração é um retrocesso. E nas reprises de 2017, você vai lembrar o pedido do vereador Valdo para o trânsito próximo à escola no bairro Nonoai. E essa é uma crise, que a gente fez o pedido de faixa elevada, a gente fez o pedido de uma mão única, a gente solicitou tudo o sujeito e levou até o secretário. E ainda em grande expediente, o vereador Evandro Meirelles prestou uma homenagem à APA. A Associação Passo Fundense de Atletismo foi criada com o objetivo de dar oportunidade para que os atletas amadores de alta performance se projetem para a classe profissional. Um projeto de lei protocolado no final do ano passado segue gerando polêmica. Na oportunidade, Matheus Vesp e Ronaldo Rosa sugeriram mudanças ao Plano Municipal da Educação, o que é reprovado por outros parlamentares e para as entidades que participaram do processo de elaboração do plano. O vereador Alex Necker mobilizou alguns destes grupos para debater o assunto. A reunião aconteceu no plenarinho do Legislativo e durou quase duas horas. Segundo o líder do governo, o Plano Municipal da Educação é um dos melhores aprovados no país. E qualquer alteração é um retrocesso. Ele é diferente de muitos municípios do Brasil. A grande maioria dos municípios, quando desafiado a construir um plano municipal, contrata assessoria, técnica, profissionais para formular esses planos. O município de Passo Fundo construiu com as entidades que estão no dia a dia da cidade, que debatem a educação, que vivem a educação no seu dia a dia. Então, por si só, isso já diferencia o Plano Municipal de Passo Fundo de um grande número de planos municipais feitos no Brasil como um todo. E é importante a gente dizer que toda e qualquer mudança num plano municipal, ela segue um trâmite, que não é um trâmite tão rápido ou tão exemplar como é com qualquer outra lei. O plano municipal tem período de avaliação, tem período de implementação e tem período de reavaliação e de possibilidade de mudanças a partir do Fórum Municipal de Educação e das entidades que formam esse fórum. Então, da nossa parte, do vereador Alex e de alguns outros vereadores, nós achamos que mudanças podem vir a serem discutidas nesse termo, mas mudanças que façam a educação avançar e não retroceder. Este também é o pensamento de Ingra Costa e Silva, representante do coletivo Maria Vem com as Outras. Ela fala sobre a mudança proposta no projeto de lei que pode ser desarquivado este ano, contemplando a questão de gênero. Não dá para somente você isolar a palavra gênero e tentar justificar diversas coisas. No momento que a gente discute gênero, numa cidade que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher, numa cidade onde tem altíssimos índices de suicídio de jovens LGBTs, a gente tenta suprimir a discussão de gênero dentro da sala de aula ou nesses espaços de educação, é algo que não teve uma discussão mais aprofundada. Na verdade, você pega uma palavra como se fosse uma palavra maldita, que não pode ser dita, e você tenta tirá-la de todos os meios, quando a discussão é muito profunda e muito delicada, principalmente no nosso contexto municipal. Porque, na verdade, o que acontece? Dentro das salas de aula, os professores, os educadores, eles têm muitas vezes o primeiro contato com esse tipo de temática, com os seus alunos, são as primeiras pessoas a terem esse tipo de discussão, porque muitas vezes essas discussões não surgem dentro de casa, por N motivos, inclusive por opressão dentro de casa, por diversos motivos que, inclusive, levam ao suicídio de jovens LGBTs. Então, no momento que você traz uma discussão que é tão séria e que precisa ser discutida de uma maneira profunda e delicada, você trata ela de uma maneira superficial, e ainda fazendo uma ligação com pedofilia, que é outro assunto totalmente diferente, você acaba fazendo uma confusão na cabeça das pessoas que não têm um conhecimento sobre esse assunto e, no fim das contas, elas acabam, sim, concordando com um projeto desses, mas, na verdade, sem saber o que exatamente ele quer dizer. Após o debate, saíram alguns encaminhamentos. Como explica o vereador Alex Necker? As entidades que compõem o Fórum Municipal de Educação vão se reunir e vão tirar um documento a respeito da possível tentativa de mudança do plano. Na verdade, da defesa do plano municipal de educação. É isso que as entidades vão fazer, um documento de defesa daquilo que foi construído pela sociedade e pela cidade. Esse é o primeiro grande encaminhamento e, a partir desta movimentação, nós vamos estar planejando novas ações de monitoramento da aplicação do plano municipal de educação, de diálogo com os professores, com os trabalhadores da educação, para que nós possamos cada vez mais fortalecer a educação no nosso município. O Jornal da Câmara reapresenta agora uma reportagem produzida no mês de agosto do ano passado, a pedido do vereador Valdo, do PSB. A nossa equipe foi até o bairro Nonoai conhecer de perto os problemas enfrentados pelos alunos de uma escola estadual. Ao longo do primeiro semestre, o vereador Valdo de Moraes encaminhou à Prefeitura uma série de pedidos de providências com demandas apresentadas pela escola estadual Adelino Pereira Simões, localizada no bairro Nonoai. Sem sucesso, o parlamentar decidiu mudar a estratégia. Agora, a ideia foi mostrar de pertinho os problemas que envolvem o trânsito. Para isso, convocou representantes da comunidade e autoridades que juntas acompanharam o momento de saída dos alunos. Às cinco horas da tarde de uma sexta-feira, pais e a direção observaram o perigo nas ruas que cercam a instituição. O professor Rubem disse que a falta de segurança já provocou graves acidentes. Realmente a escola se preocupa com a segurança dos seus alunos. Nós já tivemos atropelamentos com fraturas, crianças atiradas aqui no chão. Nós tivemos logo ali abaixo um atropelamento com morte de uma avó que veio pegar o netinho na escola. Então, a gente sabe, aqui é uma escola, né? E numa escola estudam crianças e crianças são inquietas. Elas correm, elas têm saúde, elas têm vida. Então, a gente pede o socorro do poder público no sentido de que nos amparem. Nos amparem, porque imagina uma vida perdida, uma vida perdida, né? A insegurança dos pais que confiam os seus alunos para a escola. Dentro da escola, a gente faz o possível para que eles sejam amparados, estejam seguros. E não adianta eles saindo da escola estarem expostos, assim, a essa situação, porque tem um movimento muito intenso. As imagens registradas pela TV Câmara comprovam a necessidade de intervenção no trânsito, nas ruas Pedro Lessa, das Andradas e Andrada Rocha. Aqui fica claro que com o fim do turno escolar, as crianças saem disparada para casa, sem se preocuparem com o fluxo intenso de veículos. Imagina, então, que o problema se repete com 800 estudantes. Um filho que eu tenho na escola, e comecei esse ano a deixar ele voltar para casa sozinho. E a minha preocupação é que ele presenciou um acidente de uma senhora, que se acidentou e acabou falecendo. E ele chegou em casa muito preocupado, chorando, e a gente fica com o coração na mão, porque dois minutos que ele chega atrasado, eu já fico só mãe, né? Só pensando bobagem. E aí cuido, falo todos os dias a mesma coisa, sobre a tensão na hora de sair, por causa dos carros que descem em uma velocidade bem alta. E para ele ter cuidado, para andar sempre pelo canto, já que não tem a calçada ali para baixo, né? Nessa outra rua. Então essa é a preocupação. Tem que ver, né? Junto com as autoridades, o que dá para ser feito nesse sentido. Eu tenho meu filho que estuda aqui desde a primeira série, está no sexto ano já. E todo ano é a mesma dificuldade, né? Nós temos aqui uma rua muito estreita e tem estacionamento dos dois lados e ainda passa o ônibus, bem na frente do colégio. Então é um perigo constante. Já se perderam vidas, já se acidentaram outras pessoas. E nós queremos melhorias. Nós não queremos trazer nossos filhos e ficar em casa preocupado. Será que ele vai voltar bem para casa? O colégio é bom, então nós precisamos melhorar o acesso para que acabem os acidentes. Nós sabemos que a criança por si só, ela não se cuida. Isso que vocês viram agora, isso acontece todos os dias na entrada e na saída. Todos os dias, pequeninhos, né? Estão aí vulneráveis, né? Então a gente pede o socorro para quem entende, para a engenharia de trânsito, que nos ajude, que nos ajude a comunidade. A comunidade espera isso do poder público. Na ocasião, o vereador Valdo lembrou o conteúdo dos pedidos de providências protocolados por ele para reduzir a insegurança que, diariamente, persegue pais, alunos e professores. Tu viu que aconteceu uma morte, já teve três acidentes. Até esse ano passado a gente veio aqui e filmou o gurizinho, a gente viu, a gente tirou foto. E essa ação é crítica. Então a gente fez o pedido de faixa elevada, a gente fez o pedido de uma mão única, a gente solicitou todos os problemas. E aí levou até o secretário e fez um pedido, né? Para ele acompanhar nós, para ele vir ver mesmo que a situação é crítica. Porque só a gente fez os pedidos e mandaram para ele, ele olha, ele não vai ver. Só vai olhar lá, mas não vai ver o sentido do perigo. Então por isso que a gente fez um comunicado para ele e com vocês juntos, para ele vir até no local e ver que a situação é crítica e é necessário fazer essas mudanças. O poder público municipal tem que se preocupar com essa rua aqui. Eu vejo que muitas ruas da cidade têm mão única. Aqui é um exemplo que eu acho que cabe uma mão única. para diminuir bastante os acidentes e de repente colocar um quebra-mola, enfim. Nós temos que pensar junto, fazer uma reunião entre o colégio, os pais, a prefeitura, as autoridades da cidade para tentar resolver o problema. Não tem como continuar da forma que está hoje. Diante do apelo, a administração municipal se mostrou sensível ao problema. O secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, explicou quais medidas serão tomadas nos próximos dias. Nós temos diversos pedidos do vereador e que são demandas que só não chegar na escola e verificar o movimento das crianças saindo da sala de aula, o movimento dos veículos, se observa, se constata da necessidade de se tomar alguma providência. É possível, sim, transformar em mão única em frente aqui à escola. Claro que nós vamos ter que ver todo o contexto do trânsito da região aqui, mas é possível. Por isso que a gente tem que fazer o estudo. Há questões que foram solicitadas de lombadas físicas ou faixas elevadas também. É possível, a gente vai estudar essa possibilidade para que o aluno tenha um local mais apropriado para atravessar em frente à sua escola. Nós, certamente, vamos verificar a questão dos estacionamentos aqui na frente. Vamos disciplinar o embarque e desembarque dos alunos. O pai vai continuar trazendo o aluno aqui na frente, ele vai poder embarcar e desembarcar o aluno sem problema nenhum. Mas o que a gente faz? A gente sempre procura fazer uma limpeza em frente à escola. Fazer com que a escola permaneça com poucos veículos na frente. Por quê? Porque quando o aluno sai da sala de aula, ele sai ainda com aquele pensamento, com aquela adrenalina escolar. E ele saiu do portão, ele já está entrando numa via e ele tem que estar preparado para essa via, para atravessar aquela via, para embarcar no seu veículo, para não ser atropelado, como aconteceu agora recentemente aqui. A gente sabe de um fato que o menino foi atropelado. E essas pequenas modificações, essas pequenas interferências visam isso. Após a realização desta reportagem, a assessoria do parlamentar nos informou que o local da parada de ônibus foi alterado, passando a ficar mais longe da saída dos alunos. Com relação aos demais pedidos, Valdo de Moraes aguarda a resposta. O Jornal da Câmara faz agora o intervalo e retorna em seguida com outros destaques do mês de agosto. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Está muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. É, mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham todo o ponto e ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, o nosso consumo vai ser mais consciente. Pai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Tchau. 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 Música O Jornal da Câmara retorna para reapresentar outra reportagem produzida no mês de agosto. Esta solicitada pelo vereador Evandro Meirelles do PTB. Reveja! Fundada oficialmente em maio deste ano, a Associação Passo Fundense de Atletismo foi criada com o objetivo de dar oportunidade para que os atletas amadores de alta performance se projetem para a classe profissional. Além disso, o grupo busca levar o nome do município para grandes competições, promovendo ainda mais o esporte local. Nós, da Associação Passo Fundense de Atletismo, a APA, nós entendemos que, apesar do atletismo ser um esporte predominantemente individual, nenhum atleta, quando a gente fala em alto rendimento, ele consegue chegar a alta performance sozinho. Por quê? Porque a jornada de um atleta entre um estágio de amador até ele chegar a um estágio de profissionalismo, é uma jornada muito longa. E o atleta, então, ele enfrenta diversos desafios além do seu treinamento, né? Ou seja, não basta o atleta comer bem, dormir bem e fazer um bom treinamento. Ele tem outros desafios que é para isso que a nossa associação foi criada. Um exemplo que a gente pode dar aqui, muito prático, é, por exemplo, assim, nós não podemos esperar que aqui em Passo Fundo a gente tenha um atleta a nível olímpico se esse atleta, quando ele tem uma lesão, ele depende do Sistema Único de Saúde para tratar essa lesão, né? Então, está aí um exemplo bem prático do porquê que foi criada a Associação Passo Fundense de Atletismo, né? Ela foi criada, então, com esse objetivo de buscar parceiros, apoiadores e patrocinadores desse projeto para que a gente possa minimizar o máximo possível, né? Esses desafios que os atletas enfrentam durante a sua jornada de sair de um estágio amador até chegar ao estágio profissional. Já em seu primeiro ano de criação, a entidade conta com 12 atletas e diversos títulos estaduais e nacionais. Eu participava de algumas competições, participava de algumas escolinhas de futebol aqui de Passo Fundo e não levava o atletismo muito a sério. Vinha de vez em quando aqui na UPF, treinava com o pai, mas não levava muito a sério. Até que um dia eu fiz uma avaliação com o Floranal e ele disse que teríamos condições de chegar a alguns resultados expressivos, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. De lá para cá, eu fui campeão brasileiro menor, sub-18 na época, depois eu fui campeão brasileiro sub-20, eu fui para a Salula Americana, fui campeão brasileiro universitário. Há cerca de três anos eu venho sendo campeão estadual adulto, tendo a melhor marca do estado nas provas de 5 e 10 mil metros. Então, nesses dez anos a gente evoluiu, fez muita coisa e tomara que nos próximos dez anos a gente consiga fazer ainda mais. Eu comecei no atletismo com dez anos. O princípio era mais um passatempo, depois foram competições que as minhas professoras, a professora Dóris e a professora Margarete me trouxeram, me incentivaram e comecei. Comecei a primeira competição, os Jogos Paralímpicos em São Paulo, as Paralímpiadas Universitárias, e depois das Paralímpiadas Escolares, eu sou tetracampeão, participei já quatro anos seguidos, eu ganhei. E o último ano eu peguei duas medalhas de prata, sou o atual campeão universitário paralímpico, das provas de 400 e 800 metros, sou recordista brasileiro dos 400 metros, da categoria T46 também, e entrei na APA esse ano, participando do estadual, e agora talvez tenha o JIRGS ainda, na segunda metade do ano agora. Então comecei no atletismo há uns 15 anos atrás, parei um tempo, quando fiz, acho que tinha uns 18 anos, hoje eu tenho 29, quando eu tinha uns 18 anos eu parei, fiquei uns seis anos parada, fora do atletismo, e retornei. Fazem quatro anos que eu voltei para as corridas. Um pouquinho da minha trajetória, das provas em si. As provas que eu tenho hoje como referência maior, depois que eu voltei a correr, participei do Troféu Brasil ano passado, e esse ano também, consegui índice para participar do Troféu Brasil. O Troféu Brasil é uma competição que reúne os melhores tempos do Brasil, então é uma competição meio importante, e bem forte a nível nacional. Provas aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve agora meia maratão de passo fundo, tive a felicidade de ganhar a prova. E melhorando os tempos, tenho meus 5 mil, uns 5 mil com um tempo considerável, uns 10 mil também, mas a princípio essas provas. Comecei a treinar quando eu tinha 11 anos, mas não treinava muito, daí eu comecei a treinar com a orientação da minha treinadora em dezembro. Eu joguei em Getúlio Vargas na minha categoria, mas assim, na geral, ainda não consegui. A minha trajetória começou há uns 3 anos atrás, que eu comecei a correr de forma amadora, em busca de uma melhor qualidade de vida. Posteriormente a isso, eu fui pegando gosto pela corrida, então eu conheci o treinador José Florianal, que começou a me orientar de forma mais profissional, e hoje em dia eu busco resultados mais competitivos dentro desse esporte. Eu comecei no atletismo como amadora, há uns 3 anos atrás, mas por qualidade de vida. E daí, consequentemente, me apresentaram o nosso treinador, o professor Florianal Silvia, e aí, diante disso, eu comecei a treinar com ele de uma forma mais profissional. Ele viu que eu tinha um pouco de potencial e eu comecei a seguir planilha. E dentro disso, comecei a fazer umas competições de nível do estado e fora, e comecei a me destacar. Uma marca minha que eu tenho este ano, por uns problemas de saúde, nesses 3 anos eu tive que me afastar e retornava, mas este ano eu fiz o estadual, fiquei em terceiro lugar, no estadual de pista da Sojipa, no 5KM, tive uma marca legal assim. O ano passado, eu fiquei campeã na modalidade dos 3KM da Maratona Internacional de Porto Alegre. Este ano, eu participei novamente, consegui o segundo lugar. Este ano que a gente foi criada a APA, que eu me federei. E tem outras marcas também. Um mês atrás, eu participei da minha primeira meia-maratona aqui no aniversário de Passo Fundo, onde eu fiquei em terceiro lugar na categoria Passo Fundense. Eu iniciei no atletismo pela Leão 13, gostei sempre de correr, participei de uma provinha, uma rústica, que a gente fala, provas de ruas, e conheci o Gariamel, que é o pai do Maico Mancoza. E através do pai dele, ele me apresentou o treinador florenal. Daí começou a minha iniciativa no atletismo. Tenho já um currículo a nível municipal bom, ganhei Copas Gaúchas, fui campeão estadual, campeão estadual do Jigues, fui para um brasileiro universitário, onde eu consegui um bronze, na prova de 10 mil metros. Esse ano estou classificado para participar da fase nacional, onde eu fui campeão na fase estadual do Jigues. E agora vou para o Júbis, vai ser em Goiânia. O nosso atletismo já faz um ano e pouco, e estou competindo mais as competições aqui na cidade, não saí muito ainda da cidade, mas estou dando sequência nos treinos para conseguir melhorar. Os atletas não são remunerados, mas a associação necessita de recursos para inseri-los nas competições. Por isso, realiza eventos esportivos e está de portas abertas para que a comunidade conheça o trabalho dos esportistas e colabore com a trajetória deles. Hoje, em 2017, a gente não tem uma sede própria. Nós temos uma associação, porém, nós não temos um lugar físico onde a gente se reúna sempre naquele mesmo lugar. Os locais de treino, a gente utiliza bastante as ruas, mesmo de passo fundo, até do interior da cidade. Quando a gente tem treinamento de pista, a gente utiliza bastante aqui a sede da UPF, que é sede para a comunidade, então, na verdade, não é somente a associação que treina aqui, outras assessorias e outras pessoas que vêm fazer essa atividade por lazer utilizam a pista. Então, é uma pista que a gente fica muito feliz de ter esse espaço em passo fundo, porque em algumas cidades a gente não encontra, não são todas as cidades que têm uma pista com a metragem que tem e com a qualidade que tem a pista aqui da UPF. Então, predominantemente, a gente treina bastante nas ruas e passo fundo e quando tem pista, a gente usa mais a pista da UPF mesmo. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira está chegando ao fim. Uma boa noite e um ótimo início de semana. Música